Opa! Bom dia, bom dia turma, bom dia a todos e a todas, queridos alunos e alunas. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos hoje... Deixa eu ver aqui, fala, a gente, tipo, já começou a fazer cedo aqui nos bom dia. Rinaldo, bom dia. Rinaldo, acho que é a primeira vez que está participando aqui, não é não? Eu não lembro de ter lido o teu nome. Rinaldo, bom dia. Laura, bom dia. O Jean, a Fabiana, bom dia. Samuel, Igor, show de bola. Deixa eu ver aqui, quem mais? Maria Clara, bom dia, Vinhaquinha. Hoje vou fazer a nota de aula de vocês. Como estou sem computador e faço resumo e assisto a aula pelo celular, vocês não vão ver minha beleza. Autoestima acima de tudo, não é, Bianca? Autoestima acima de tudo, está certíssimo. A Maria Dora está falando sem problemas. Fala, Rodrigo, bom dia. Ah, tá, é a Juliana. Oi, Juliana. A Juliana, sim, participa. É porque tu deve ter entrado no... É, pronto, foi do teu pai, né? Tu está falando aí. Não, não tem problema, não. Por isso que eu disse, Rinaldo. Não lembro nem na chamada do nome Rinaldo. E não lembro também de ir ele participando. Por isso que eu comentei. Fala, João Augusto. Bom dia, meu amigo. Leonardo Pontes, bom dia. Não, não precisa não, Juliana. Besteira. Pode ficar aí, tranquilo. Maria Eduardo, bom dia. Fala, Eduardo. Bom dia também. Cauã, bom dia. Ah, Rivaldo. Mas é porque o... Cadê, meu Deus? Cauã, está escrito Rinaldo. Rinaldo Pompeu, e não Rivaldo. Aí, Cauã está dizendo, bom dia, meu professor lindão. O Cauã sempre está massageando meu ego, né? Minha autoestima. Ó, aí a Juliana está falando, é Rinaldo mesmo. Pode ficar tranquilo, não tem problema não. É só porque... Mala com o Matheus Fur, galera, pessoal. Pronto, só aclarear mais meu quarto para vocês verem a minha beleza, como diz a Bianca. Coisa engraçada. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão aí? Está todo mundo bem? O senhor vai falar de Aristóteles? Isso, Breno. Vou falar de Aristóteles. Breno está ansioso, né? Vou falar de Aristóteles, como eu disse na aula passada. A aula de hoje não é uma aula muito grande. Embora Aristóteles tenha sido um grande gênio, né? Da humanidade. Ele ajudou muito. Também, infelizmente, a humanidade atrapalhou muito. Só que ele conversou sobre muitas coisas que não é da nossa matéria propriamente dita, né? Conversou sobre, por exemplo, ética, moral. Que aí, você vai estudar isso em Introdução à Ciência do Direito. E estudar isso também, não só em Introdução à Ciência do Direito, como em Filosofia do Direito, né? Ética e moral. Então, aqui a gente não entra na discussão de ética e moral para Aristóteles. Mas aí, ele discutiu muito sobre biologia, que aí também não é muito interessante para a gente. Discutiu muito sobre... Ele fez tratados de antropologia também, que não é interessante para a gente. Então, hoje, a ideia é que a gente entenda um pouco mais, né? O contexto em que ele viveu, já que a nossa disciplina... A proposta dela é a gente entender a história da filosofia, o contexto de cada período. E aí, hoje, eu trago algumas coisas do pensamento dele, mas mais generalizações, né? Então, hoje, a aula não é tão grande, não. A aula é curtinha mesmo. E hoje, a gente começa e termina o período sistemático, né? Já eu falo sobre isso. Aí, a Fabiana, fit, fit você, né? Bom, eu não entendi qual foi o contexto. Deu fit, fit. Mas, Fabiana, eu confesso... Porque você está indo muito para a academia. Você não ia tanto, viu? Peraí, repete de novo, por favor. O senhor está indo muito para a academia. Você não ia tanto antes. Tá. Mas que a academia está tudo fechado. Olha o que é o lugar onde você está malhando, que tem uma pessoa postando. Ah, tá. É assim, eu treino aqui em casa, né? Aí tem um cantinho que tem os pesos e tal. Mas, Fabiana, é só de faz de conta. Porque não é a mesma coisa, né? De ir para a academia mesmo. Eu já sinto meus braços mais finos. Enfim, eu também não estou mais nessa disposição toda. Porque você se esforça, se esforça, se esforça e não vê muito resultado, né? É diferente treinar em casa do que treinar em academia. Eu não estou falando que não é para vocês treinarem, tá, turma? Até porque eu acho que a gente tem que fazer alguma caminhada, alguns exercícios físicos, até porque libera a dopamina, né? E a gente precisa cuidar disso aqui. Na nossa cabeça. E a questão hormonal é muito importante, né? Você desenvolver hormônios naturais, tá? Não estou falando também de... Como é o nome que o povo fala? De reposição hormonal, não. Estou falando da gente tentar, né? Ter uma qualidade de vidazinha. Então, o exercício físico ajuda, né? Eu sei que é chato. A gente fica com preguiça. Eu mesmo, todo dia eu digo, hoje não, hoje não. Mas eu acabo indo, né? Porque eu sei que acaba fazendo muito benefício, libera muito hormônio, enfim. Mas, Fabiana, não é a mesma coisa, né? É, assim, eu fico vendo... Minha gente, é perfeito. Vala, turma, eu caí. Caí, voltei. Vocês estão aí? Deixa eu ver aqui. Pronto, travou. Mas voltei, 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 voltei. É, eu não sei onde é que eu parei. Pronto, eu caí. Do nada, parece assim, reconectando. Aí eu mudei a rede, porque eu estava na rede lá de fora. Não sei porque esse computador, ele prefere as redes mais difíceis. Eu estou lá fora, ele pega a rede daqui de dentro. Eu estou aqui dentro, ele pega a rede lá de fora. Aí sempre eu estava vendo qual é a rede que eu estou. E aí hoje eu esqueci de ver a rede. Aí pronto. Mas está melhor aí, turma? Pronto, tá bom, aí voltou. Show de bola. Pois é, Fabiana, não sei que ponto aí que eu parei. Bom dia. Bom dia. Ó, Alex, o Rinaldo aí, na verdade, a Júlia. É a Juliana, viu? É a Júlia, aliás. A Juliana. Juliana, Juliana. Sim, turma. Pois é, mas então eu sempre tentei fazer um pouco de atividade física, beleza, para poder, não é, exagerar também. E também é só para poder liberar os hormônios e a gente cuidar da nossa cabeça. Porque pessoas assim, que eu sempre tive, como pessoas muito elevadas espiritualmente, mesmo elas hoje em dia, eu conversando, né, amigos meus, e eles dizendo, faz, eu não estou bem da cabeça. Eu disse, não sei, não estou bem. Aí fica sentindo ansiedade, ansioso e tal. E eu disse, ó, isso aqui é tudo. A gente precisa melhorar, principalmente essa cabeça. Ah, tá, vocês são amigos desde... Que lindo, que legal, vocês são amigos desde criança. Aí é, Juliana. Tu e a Alexia, que bom. Aí estão aqui fazendo faculdade juntos, que maravilha, né? Quem sabe vocês vão ser duas advogadas no mesmo escritório, né? Sócias, ou então duas juízes, duas promotoras. Que legal. Muito legal preservar essas amizades. Eu tenho muitas amizades desde criança. Muitas não, né? Quando a gente vai envelhecendo, né? E a gente vai percebendo que a gente gosta mais de qualidade, né? Que às vezes tem muito amigo, não necessariamente amigo, é mais colega e demanda muita energia sua. Aí você vai selecionando suas amizades. Eu tenho muitos bons amigos desde criança. E aí eu gosto muito de preservar a nossa amizade. Porque a gente foi mudando, né? Todo mundo está mudando todo dia. Você está mudando, eu estou mudando. E aí você conseguir preservar uma amizade desde criança, né? Porque realmente era uma conexão de alma. Verdade, linda. Concordo. Show de bola. Aí eu... Oi, professor. Oi. Eu cometi um hangar que é tão grande aqui em casa. Que eu disse, meu Deus, que eu disse que o professor vai dizer assim, Fabiano, por que você fez isso? Eu fui comentar para a minha mãe, qual era o currículo dos sonhos, né? Aí eu falei, meu professor, o Cida e tal, eu acho que ele deve ter uns 35 anos, mãe. Mãe, ele é tão novo, já tem isso, isso, aquilo. Aí minha mãe olhou para mim, aí... Ela pensou, disse, vale, ela está impressionada. Eu falei, Fabiano, por que ele é tão novo para ter tudo isso? E eu sou tão velha para ti, porque acho que ela é mais velha que o senhor, tipo, os dois, três anos. A gente fala, mas ela já está velha, não sei o que, não sei o que. Ela perguntou, Fabiano, eu não entendi por que o teu professor é tão novo e eu sou tão velha. A gente faz ideia de tudo parecida. Ah, vigia. Ah, vigia. Realmente, Fabiano, por que você fez isso? Mas eu tenho certeza que foi na melhor das intenções, né? Foi, foi só para comentar. Eu fui explicar depois, né? Eu disse, não, mãe, tu tem que entender, porque já fez isso, isso e isso. E a senhora não fez e tal, não sei o que, e a senhora tem que entender por que ele é tão novo para isso e a senhora já é tão velha para isso. Nossa, mãe, além de ela puder alcançar ainda, todo mundo está novo ainda, ainda puder alcançar ainda até mais do que eu cheguei, né? Ela fez outras coisas que eu não fiz, né? Por exemplo, tem você. Você não sei se tem irmão ou irmã, também, né, para levar a família. Então, ela, de todo mundo, está contribuindo para esse mundo de alguma forma. Coisa engraçada, essa família, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ai, ai, eu amo, eu sei. Beleza, a Alex, ela sabe, a gente é amiga. Ai, ai, Alex, a gente se conhece desde pequena, que legal, sim, amém. Eu com o Antônio. Ai, o Antônio. Eu nem te conheço, calma. Ah, o povo engraçado. Pois, prazer, pessoal. É a melhor conexão que a gente tem com o passado, né? São as nossas amizades, a nossa família, a melhor conexão que a gente tem com o que a gente já viveu, né? Que deve ser preservado, né? A nossa vida deve ser preservada, enfim. Pois, vamos lá, conversar um pouquinho sobre Aristóteles, sobre o período sistemático. Só para a gente recapitular, né, turma? A nossa disciplina é bem para a gente entender a história da filosofia, além da história, né, principalmente o surgimento dela, que a gente já viu na unidade 1. Aí, agora, a gente está vendo os períodos da filosofia, que são quatro períodos, conhecidos com o período da história da humanidade. Filosofia na Antiguidade, que é a nossa maior unidade, mas a gente já está acabando. Filosofia no Medievo, filosofia na Modernidade e filosofia contemporânea. A gente tem que entender o contexto desses quatro períodos, né? E aí, a gente está no primeiro período, que é a filosofia da Antiguidade. Nesse primeiro período da filosofia da Antiguidade, a gente tem quatro períodos dentro dele, que é o período pré-socrático ou cosmológico, socrático ou antropológico, período sistemático e o período helenístico. Dentro do período pré-socrático ou cosmológico, tem quatro escolas, e a gente estudou essas quatro escolas, né? Por isso que a filosofia é muito quatro, quatro, quatro. E agora a gente está no período socrático. Esse período socrático, ele vai da metade do século V a.C. até o século IV a.C. E o que é interessante a gente saber, né? O que a gente estudou do período socrático? A gente estudou os sofistas, depois Sócrates, e acabamos, na aula passada, Platão. Então, a gente acaba Platão no século IV, e a gente entra no século III a.C. com Aristóteles, né? Na verdade, com o período sistemático. E aí, o que é interessante aqui, é a gente entender o que é que aconteceu nesse período sistemático para ele ser categorizado de maneira diferente dos dois períodos anteriores. Nesse período sistemático, o principal representante dele é Aristóteles. E Aristóteles, ele foi um verdadeiro gênio da humanidade. Ele realmente teve muita contribuição, não só para a filosofia, mas também para a biologia, também para a física, também para a antropologia. Ele escreveu demais, escreveu muitos tratados. É do pensamento de Aristóteles, que ele diverge muito de Platão. Que surgem várias outras... Que surgem muitas teorias dentro da filosofia, que o pessoal da modernidade vai brigar, porque uns concorrem com Platão, outros com Aristóteles, e influencia, inclusive, a psicologia. E ele foi um gênio mesmo. Só que, como toda pessoa, ele teve sujeito a erros, né? Principalmente na época em que ele viveu, três séculos antes de Cristo, não existia computador na internet, não existia um bocado de coisa que facilitaria para ele, né? Que facilitaria que ele... Que facilitaria que ele alcançasse a resposta correta. Então, ele também, embora tenha trazido muita contribuição positiva, ele também trouxe muita contribuição negativa. Negativa no sentido de que ele errou. Tipo, ele acreditava que o cérebro era tão somente um mecanismo para esfriar o sangue. Ele acreditava no geocentrismo, que a Terra estava parada e os astros estavam ao redor dela. Ele acreditava que se soltasse uma pena e um objeto pesado, mesmo no vácuo, né? Mesmo sem resistência. O objeto pesado cairia antes. Ele acreditava que o centro, né? Da nossa razão, da nossa racionalidade, era o coração. Olha aí. O coração, né? Que é algo de amor. O romantismo trouxe o coração como coisa muito de amor. Mas ele acreditava nessas questões que eu falei para vocês. E como ele era tido como um gênio, durante muito tempo, ninguém contestou essas questões que ele trouxe. E aí, como ninguém contestou essas questões que ele trouxe, durante muito tempo, a ciência não conseguiu evoluir de maneira correta. Lógico que não foi culpa dele, né, turma? Ele trouxe essas questões de maneira errada, mas era o que ele acreditava ser correto. Mas as pessoas, ah, o cara é gênio, então ele só pode estar correto, aí acreditaram no que ele está falando e durante muito tempo a ciência não evoluiu por conta disso. Mas mais culpa das pessoas que não quiseram contestar Aristóteles, né? Mas é só para vocês entenderem as grandes contribuições que ele teve. Mais contribuições positivas, mas de tão gênio que o cara foi, ninguém queria contestar absolutamente nada do que ele disse. Então, ah, Aristóteles disse, então está dito, então é verdade. Enfim, então o Aristóteles, ele vive nesse período sistemático e o nome desse período que a gente está estudando é período sistemático pela sistematização de conhecimento. Você percebe que os pré-socráticos não tiveram muita preocupação em sistematizar conhecimento. Eles estavam pensando muito sobre cosmos, tal, sobre a natureza. Foi o que o Aristóteles chamou de físicos, né? Os pré-socráticos. Aí veio o período socrático e que só quem se preocupou mais em documentar foi Platão. Sócrates não se preocupou, sofistas não se preocuparam tanto em documentar as coisas. E aí, no período sistemático, foi onde Aristóteles e alguns filósofos disseram assim, rapaz, a filosofia existe desde sete séculos antes de Cristo, ou seja, quatro séculos atrás, há 400 anos, a gente vem pensando, vai tendo conhecimentos da filosofia. Então, só que esses conhecimentos estão muito espalhados. Então, os conhecimentos estão muito desorganizados, digamos assim. Aí o que o Aristóteles fez? Ele sistematizou, ele organizou os conhecimentos. Ele colocou conhecimentos teoréticos de um lado, conhecimentos práticos de outro, aí ele criou, ele falou da física, falou da metafísica, ele criou uma espécie de enciclopédia. Primeiro, na tentativa de preservar o conhecimento dos pré-socráticos, dos socráticos, segundo na tentativa de organizar mesmo o conhecimento. Então, quando vocês vieram agora do ensino médio, vocês tiveram vários livros, várias aposteiras, biologia, química, física, histórica, foi o que ele fez. Aí dentro da biologia, vocês estudaram cada capítulo, vocês estudaram genética, o outro, vocês estudaram orgânica, o outro, vocês estudaram, sei lá, biologia marinha. Então, esses capítulos, o que o Aristóteles fez, foi muito fazer as primeiras enciclopédias que existiram no mundo. Ele organizou o conhecimento por área de saber, então, foi ele que dividiu coisas que depois foram da origem à biologia, à química, à física, foi ele que iniciou essa divisão toda. E ele dividiu não só essas ciências, mas dividiu também o conhecimento da filosofia. Então, conhecimentos relacionados à política, à moral ou ética, à virtude, aí ele foi separando. Então, esse século III, antes de Cristo, se caracteriza muito por seu período sistemático, pela reunião de todo o conhecimento que existia na época e pela sistematização, organização de todo o conhecimento que foi produzido. Então, ele se caracterizou muito, o Aristóteles, por isso. Só que Aristóteles, ele foi, assim, incrivelmente gênio mesmo, de vários rankings que saem aí, você está no Google, pessoas, gênios da humanidade. certamente vai estar Aristóteles aí, porque realmente ele teve muita contribuição, não só nessa sistematização, não só em pensamentos filosóficos, que é o principal ponto da nossa aula hoje, é falar do pensamento filosófico dele relacionado à epistemologia, principalmente porque ele diverge de Platão. Então, a nossa aula, ela é muito focada a gente entender a epistemologia para Aristóteles, já que a gente entendeu a epistemologia para Platão na aula passada e na, antes do feriado. e aí na aula de hoje a gente vai entender a epistemologia para Aristóteles, a divergência dele em relação a Platão e o contexto em que ele viveu, é o principal ponto da nossa aula. Mas é importante que você saiba em relação ao contexto isso, que ele criou essas enciclopédias, que ele categorizou os tipos de conhecimento, ele chamou o conhecimento dos pré-socráticos de física e ele também teve muita contribuição na filosofia, mas não só na filosofia, ele teve também muita contribuição na biologia. E também em outras áreas. O pai de Aristóteles, ele foi médico, ele foi médico, inclusive, do avô de Alexandre o Grande, que era o rei Aminta II, era o rei da Macedônia, não a Macedônia do Norte, que é um país, Macedônia era uma cidade grega, e aí, que aí a Macedônia, o país Macedônia hoje, quer pegar, quer dizer para a humanidade que Alexandre o Grande nasceu lá, que a Macedônia do Norte, não é o país que eu estou falando, que antigamente era chamado só de Macedônia, e aí, só que, quando a gente fala Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, quando a gente fala Aristóteles, ele nasceu lá na região da Macedônia, na verdade, quando a gente fala isso, é uma colônia grega, era uma cidade grega, e ainda é uma cidade grega, mudou de nome, mas era uma cidade grega. Só que aí foi criado um país chamado Macedônia, e esse país quer passar para o mundo que Alexandre o Grande nasceu lá, que o Aristóteles nasceu lá, e na verdade não foi bem assim, e aí eles têm uma rivalidade muito grande com a Grécia, eu até fui para a Macedônia do Norte, aí para vocês verem, na praça principal da Macedônia, tem uma coluna bem alta, e lá em cima tem um cavalheiro, um cara num cavalo com as faces, com as faces, com as faces mesmo, de Alexandre o Grande, como se fosse Alexandre o Grande, e aí o nome da estátua, ao invés de botar Alexandre o Grande, a galera bota lá, eles botam o cavalheiro, mas na verdade todo mundo diz que porque quem não entende história mesmo e lembra que Alexandre o Grande foi o rei da Macedônia, aí vai para um país chamado Macedônia, vê lá o cavalheiro, lá, representando aí, ó, Alexandre o Grande ali, só que Alexandre o Grande não nasceu ali, Alexandre o Grande não nasceu naquela região, nasceu na Grécia, e não lá. Então, os macedônios, o país Macedônia hoje, sempre tem muita divergência com a Grécia, exatamente porque eles querem se apropriar de questões que são gregas, né, como Aristóteles e como principalmente Alexandre o Grande. Tanto é que a Grécia faz parte da União Europeia e o, da comunidade em si, né, da União Europeia, e a Macedônia é doida para fazer parte também, e a Grécia fica barrando o tempo todo, né, falando com os outros países para não deixarem a Macedônia entrar. Aí, uma das condições que foi colocada para a Macedônia conseguir entrar na comunidade europeia é ela mudar de nome. Então, tanto é que recentemente, acho que isso foi em 2018, a Macedônia, o país Macedônia, que antigamente era só Macedônia, passou a ser Macedônia do Norte. Foi depois de 2018, que eu fui lá em 2018, e era Macedônia ainda. Aí, agora eles foram chamados Macedônia do Norte para tentar fazer com que eles não enganem o mundo achando que Alexandre do Grande, por exemplo, nasceu lá, que não nasceu, nasceu na Grécia. Inclusive, o próprio Pitágoras, o próprio Aristóteles, né, que é o que a gente está estudando hoje. Então, Aristóteles, ele não nasceu em Atenas, ele, eu vou já conversar sobre essa parte com vocês, mas é só para vocês entenderem, porque eu estou dando só a introdução, já vou para os slides. E aí, é só para vocês entenderem que o pai dele foi médico, médico do rei Aminta II, que foi avô do Alexandre Grande, e aí, talvez por isso, o Aristóteles, ele tenha também tido muito interesse na biologia. E ele contribuiu muito com a biologia, ele, inclusive, pessoal, ele fez uma classificação de seres vertebrados, invertebrados, que a biologia usou por mais de mil anos. Eu estou falando isso só para vocês perceberem como ele não foi só interessante para a filosofia, nem para sistematizar conhecimento, mas também para as ciências como um todo. Então, a classificação que ele criou foi usada por mais de mil anos, surreal a inteligência do cara. E ele, dizem que ele gostava muito, né, de ficar no jardim, observava tudo, observava muitos animais, e talvez por isso, ele tenha divergido tanto de Platão. Porque, já que ele observava, a gente observa as coisas com o quê? Com base nos sentidos, tocando na coisa, vendo a coisa, cheirando, ouvindo, e quem gosta da biologia, geralmente gosta muito de observar, e era o que Aristóteles falava. Aí, de repente, chega Platão e diz, olha, tudo que tu está observando aí, com teus sentidos, tudo isso é falso. Lembra que a gente falou de Platão, na aula passada, que para Platão, o conhecimento válido não é o conhecimento com base nos nossos sentidos, é o conhecimento com somente quase na razão. Aí, tu imagina que o Aristóteles, desde criança, gostava de observar tudo, a natureza, os animais, e aí chega Platão para ele e diz, olha, tudo que tu está observando aí é tudo mentira, é tudo falácia, dói muito, né? De repente, ele diz, não, então eu não concordo muito aí com esse meu mestre, não. Então, Aristóteles divergiu desde novo de Platão. E olha que Aristóteles foi estudar em Atenas com 17 anos de idade, foi quando ele conheceu Platão, que já tinha 60. E ele passou 19 anos, não sendo aluno, apenas aluno, né, da Academia de Atenas, lá de Platão, que é aquela escola que Platão criou, a gente falou na aula passada, mas ele também foi professor dessa escola durante quase 20 anos, 19 anos e pouquinho, até que Platão morre. Então, veja que era o cara com 17 anos de idade e já divergia do pensamento de um mestre, né, Platão, um filósofo muito conhecido, de 60 anos. E foi muito bom para a humanidade exatamente porque é porque ele trouxe muita contribuição para a filosofia, para a ciência e também nessa parte de sistematizar o conhecimento. Muito embora ele tenha pensado certas questões erradas, né, como por exemplo que o cérebro serve para esfriar o sangue, que o coração é o centro da razão, que o geocentrismo, que tudo gira em torno da terra, que dois corpos, quando jogados da mesma altura, quem cai primeiro é o mais pesado, e tudo isso durante muito tempo foi aceito muito como verdade e ninguém contestava, já que quem tinha dito tudo isso era o grande Aristóteles e não podia se contestar. Por isso que até esse mais passado, uma aluna minha, eu falando sobre isso, ela disse, é professor, um professor de física meu falou que Aristóteles atrasou a física em mais de mil anos. Eu disse, é muito por conta disso do que a gente está conversando, não sei se algum professor de vocês chegaram a falar isso, mas isso foi um depoimento de um aluno desse mais passado. Enfim, Aristóteles foi o cara e ele gostava muito de observar, ele gostava muito de experimentar. E aí, engraçado que ontem eu assisti um filme, turma, que está até indicado ao Oscar, não é nem um filme, é um documentário, recomendo demais, tem na Netflix, se chama Professor Polvo. O pessoal é muito legal, o cara é um gênio, realmente, que ele fez esse documentário, acho que ele fez esse documentário praticamente sozinho, eu sei que o documentário é só ele, ele mostra imagens incríveis e resumindo, resumindo, ele é o cara observando a biologia marinha, é o cara observando em especial a vida de um povo e tudo que acontece em relação a esse povo, inclusive ele, que o povo meio que se torna amigo dele também. Então, assim, é muito, e eu passava o tempo todo do documentário a lembrar do que eu conheço sobre Aristóteles, né? Primeiro, essa sede de observar, então o cara enfrenta uma água fria de nove graus, de oito graus, imagina, eu estou entrando em uma água de oito graus ou nove graus, fria, e ele vai todo dia e quando ele sai ele só fica esperando a hora de voltar, então ele estuda por mais de trezentos dias a vida desse povo, né? Indo todo dia para o mar. Então isso era muito carichato que se fazia. Ia lá, entra na natureza, observava as coisas, gostava de estar lá com esses animais e também o documentário ele tem uma conotação de filosofia, se você pensar bem, o cara vai falando da filosofia de vida dele. Eu achei assim, genial o documentário, espero que ele ganhe, o Oscar. Aí, deixa eu ver aqui, ele também era misógino, pois é, Eduardo, que aí é muito nessa pegada aí desse professor polvo, né? Aí o Tiago, a definição dele de justiça distributiva, é bacana, isso, aí são coisas que vocês vão estudar principalmente em filosofia do direito. Aí a Breno, é verdade, chega a ser assustador da forma como ele, já naquela época, conseguiu estudar conceitos tão complexos ainda hoje, isso, Breno, isso. Então, assim, realmente a genialidade, muito embora a humanidade, muito embora ele tenha trazido algumas coisas erradas, né, que depois descobriu que não estavam tão corretas, a genialidade dele não pode ser questionada, aliás, tudo pode ser questionado, na verdade, mas, assim, questionar o tanto que ele foi gênio, né, galera, é surreal, o tanto que ele contribuiu, que realmente, eu acho que foi um dos grandes gênios da humanidade. E alguém levantou a mão do churro aqui, foi, meu Deus? Foi o Enoque. Oi, Enoque, pode falar. Professor, em defesa de Aristóteles, por mais que ele tenha proposto ideias que hoje em dia são vistas como erradas, em defesa da genialidade dele, eu tenho duas coisas a falar. Primeiro que ele, e Platão, só que ele ainda mais, foi o único filósofo grego que teve os seus escritos amplamente difundidos e amplamente debatidos durante toda a história. E isso não seria capaz de acontecer se ele não fosse um gênio. Em segundo lugar, quanto a ele acreditava no geocentrismo, verdade, ele estava muito errado em acreditar nisso, mas convenhamos que para uma pessoa que não tem acesso a todos os equipamentos astronômicos que temos hoje e ver o Sol indo de uma ponta a outra do céu, os planetas e a Lua fazendo esse movimento, você crê que eles estão rodando ao seu redão, coisa intuitiva mesmo que errada, né? Perfeito, perfeito, Inó, perfeito. E doido é quem vai questionar a genialidade de Aristóteles, né? Doido é quem faz isso, porque realmente o cara contribuía por mais de mil anos com a biologia, o cara trazer o que ele trouxe, pensar como ele pensou e ir no grau de profundidade das questões que ele trazia, ele foi o único. Tanto é que Platão não chegou a tanto, Sócrates muito menos, porque Sócrates ele não tinha muito método, né, de organizar o conhecimento, não deixou nada escrito, era muito oral, as questões de Sócrates, mas Platão foi o que primeiro foi lá se preocupar um pouquinho de método e Aristóteles, ele disse, não, todo conhecimento tem que ter um método. Então ele verticalizou muitos assuntos que ele trabalhou e foram muitos os assuntos que ele trabalhou. Realmente, doido é quem questionar, a genialidade dele. Aí, deixa eu ver aqui, a Sofia, se eu não me engano, Sócrates falava que mulheres podiam fazer tudo que homens faziam, mas elas eram absolutamente piores em tudo. Bom, Sofia, não sei, não sei, não sei, não sei, até porque para a gente ter uma fonte dessa, tem que ser em alguns muitos livros de Platão e realmente eu não sei até que ponto os livros chegaram aqui com escritos originais, né? Porque pode ter surgido o invejoso e mudado os livros, antigamente não tinha muito essa questão de autoria, todo mundo podia mexer na obra de todo mundo, hoje esse negócio de direito autoral é muito facente. Antigamente, qualquer pessoa era livre de você mexer nas obras de outra pessoa, né? Entendeu? Então, assim, eu sempre recebo algumas informações com muita passimônia, com muita cautela, digamos assim, então, realmente, eu não sei. Até porque, vamos pra frente. E é isso, turma, então hoje a gente vai estudar esse cara, Aristóteles, esse gênio da humanidade, nos rankings aí de genialidade, ele sempre tá, sempre tá, em qualquer ranking vai falar, as pessoas mais, os mais gênios, os mais influentes, tal, sempre tá Aristóteles, contribui demais, não só com a filosofia, mas também com outras áreas dos saberes, enfim, foi o cara, né? Eu realmente admiro demais Aristóteles. aí a diferença da língua, pois é, o Tiago tá trazendo não só essa questão, né, de autoria, também tá trazendo a diferença da língua original, né, quando tem a tradução, também tem isso, né, Tiago, também concordo. E uma coisa, pessoal, marcou muito minha vida, foi, tava lá, um dos estados, eu digo sempre que se eu não fosse Árabe, se eu queria ser mineiro, né, eu tenho uma admiração incrível por aquele estado, e eu gosto muito de ir pra Minas. Aí, uma das vezes que eu fui lá pra Ouro Preto, eu contratei um guia, até estudante da Universidade Federal de lá, muito legal, cara, e ele falando sobre Aleijadinho, né, aí ele falando que é atribuída a Aleijadinho por conta de dinheiro, né, tantas obras que era impossível, humanamente impossível, uma pessoa, em uma só vida, fazer a quantidade de obra que é atribuída a ele, né, é óbvio que se eu tenho esse copo, e esse copo, eu consigo um documento que foi Aleijadinho que fez, esse copo deixa de valer, sei lá, três reais e passa a valer cinco mil, tá, de cinco mil reais. Enfim, então, acho que a, digamos, a burguesia lá de Ouro Preto, né, sempre colocou várias obras e atribuiu o Aleijadinho por conta da fuma dele. Aí ele disse que foi feito um estudo técnico, científico, que aí retirou as obras de Aleijadinho, sei lá, de três mil, não sei quantas eram mais, não, pra trezentos, só pra vocês entenderem. E aí foi maior confusão na época que aí não podia, porque muita gente perdeu dinheiro, né, já que esse copo era atribuído a Aleijadinho, agora não é mais, então perdi dinheiro. E aí ele, e aí ele, é, acabou que o dinheiro pesou mais, né, e voltou todas as milhões de obras lá atribuídos a Aleijadinho como sendo de Aleijadinho. E aí esse guia, ele falando, olha, o negócio é que até Aleijadinho ele pode até ter feito aquela, aquela obra, mas na época, todo mundo podia mexer na obra de todo mundo, então não dá pra você dizer que foi só Aleijadinho que fez aquela, aquela escultura, aquela obra de arte, aquela estátua, e não dá pra dizer que foi só ele que fez. Por isso que fica um pouco confuso, né, então assim, se Aleijadinho, que é bem mais recente, né, do que Sócrates, Platão, Aristóteles, se na época dele não tinha esse direito autoral todo, de que ninguém mexe na minha obra, esse orgulho de paternidade toda, você imagina naquela época, então eu acho que muita coisa, turma, que a gente tem hoje como verdadeiro, eu desconfio muito se realmente foi verdadeiro mesmo, né, mas enfim, eu tô só filosofando aqui com vocês, show, é como se fosse, isso, isso, Tiago, é como se fosse a técnica dele, mas que não necessariamente foi ele que fez, porque ele ensinou essa técnica pra muita gente, muito bom, Tiago, ouvir um barulho, o Breno. Oi, Breno, pode falar. Desculpa, professor, também a gente tem que considerar que basicamente grande parte dos textos que a gente tem hoje dos filósofos antigos, eles foram transcritos pelos monges durante a Idade Média, eles tinham as convicções próprias, eles seguiam o padrão da Igreja Católica, eles não consideram, eles tinham que considerar que o único Deus verdadeiro fosse o Deus cristão e logicamente eu acho que ao transcrever esses pensamentos deve ter havido alguma forma, não sei, censura ou de apagar certos conhecimentos que eram considerados heresia e tal, então eu acho que vai haver essa deturbação do conhecimento. Perfeito, Breno, perfeito, concordo também demais, porque o conhecimento, existe uma aristocracia mesmo no conhecimento, que era muito focado nos padres, muito focado na questão religiosa, que aí não podia ir de encontro à Bíblia, concordo, Breno, perfeito, colocação. Inclusive, a gente vai estudar na Idade Média que quem cristianizou as ideias de Aristóteles foi São Tomás de Aquino, então, São Agostinho cristianizou as ideias de Platão e São Tomás de Aquino de Aristóteles, então, nessa cristianização, pode ser que alguma coisa tenha sido deturpada, muito bom, Breno. É só para te dizer, tua mão está levantada, mas é só para se tu quiser falar, pode falar à vontade, se não... Ah, quer falar? Pode falar. Ah, ele levantou, tirou, levantou, tirou, tranquilo. Aí, o Tiago, inclusive, isso foi uma contribuição gigantesca que a igreja forneceu para a atualidade em relação ao conhecimento, mesmo que mudando um pouco. Pois é, Tiago, e a gente está falando assim, mudando um pouco, a gente sabe, nem se mudou mesmo, né, a gente está só jogando figurinha aqui, pode ter mudado, né, e foi realmente uma grande contribuição. A gente vai voltar a falar sobre isso na Idade Média. Ah, Breno, o conhecimento pagão que temos hoje vem de cristão, isso é bem confuso, foi sem querer... Ah, tranquilo, pois é. É, e a gente vai falar sobre essa tentativa até desesperada, né, da igreja de cristianizar as coisas, inclusive as cruzadas, para vocês terem noção, mas isso é um assunto mais para frente, não sei se vocês lembram, acho que esse professor de história também conversou com vocês sobre isso, as cruzadas foi cristão contra cristão, tá, as cruzadas que depois foi contra os judeus, depois foi contra a igreja, enfim, ela reconhece isso hoje, né, ela matou muito judeu, matou muita mulher, acusando de bruxaria, então as cruzadas que depois foi nessa história dos pagãos, né, mas no início foi cristão contra cristão, vou passar sobre isso mais na frente. São Tomás foi muito criticado pelos agostianos platônicos, foi, a gente vai falar sobre isso, até porque Platão é uma coisa, Aristóteles deles, surge muita divergência até hoje, é verdade, aí a Sofia, eu pesquisei aqui e isso está numa parte da República de Platão, mas de fato existem muitos aspectos envolvidos, exatamente, Sofia, show de bola, aí o Leonardo, mas ele dizia que se um pagão ultrapassado ajudaria ele a convencer a verdade, ele agradeceria muito, é porque nessa época aí, né, e a gente já está mais na Idade Média, a ideia era cristianizar a galera, a ideia era trazer o máximo de cristãos possível, convertendo inclusive os pagãos, que eram os que não eram católicos, os pagãos que não eram cristãos, na verdade, se convertessem, beleza, pois vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela, tá, turma, eu vou continuar aquele mesmo materialzinho que a gente falou de Sócrates, falamos na aula passada de Platão, que está na unidade 2, chamada Filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? É o mesmo materialzinho, e aí como eu disse na aula, cadê o meu materialzinho? Peraí, turma, o aula, o bicho se revoltou e disse, não vou mais aparecer, tá bom, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui que eu vou, pronto, engraçado, é que eu já tinha deixado ele no ponto, pronto, aí turma, eu sempre disse que eu gosto, todo semestre eu termino a aula de Platão e começo de Aristóteles, refletindo sobre essa frase de Platão, que a gente já refletiu na aula passada, mas é sempre bom lembrar, que de acordo com Platão, o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governados por quem é inferior, é sempre para a gente se perguntar se isso está acontecendo ou não. Então vamos lá falar um pouquinho de Aristóteles, tá? Aristóteles, no ano de 384, ele nasceu no ano de 384, a 322 a.C., nasceu em Estagira, na Grécia ainda, era uma parte da Grécia, ele foi um membro da aristocracia, assim como Platão, Aristóteles teve uma família rica, o pai de Aristóteles, como eu disse, ele foi médico, foi médico inclusive de Aminta II, que foi o rei da Macedônia, o avô de Alexandre Grande, e aí ele ficava no palácio, o Aristóteles muito novo, e conta que ele adorava ficar no palácio de Aminta II, porque o pai dele era médico, do rei, e aí ele ficava no palácio e adorava, ver os bichos, ver as coisas, de observar mesmo, isso influenciou bastante o pensamento dele. Aí ele com 17 anos, ele foi estudar em Atenas, ele não era ateniense, isso também teve um repercussão que a gente vai já conversar sobre isso, então com 17 anos, ele foi estudar em Atenas, na Academia de Platão, que a gente falou na aula passada, e ele passou quase 20 anos, 19 anos e um pouquinho, estudando em Platão, e não só estudando, mas também ensinando, ele ensinou a retórica, por exemplo, foi professor de retórica lá na Academia de Platão, Platão, ele no início, o Aristóteles estava só como ouvinte, mas logo Platão percebeu que o cara era um gênio, e aí resolveu colocar ele também como professor. Então ele passou lá, na Academia de Platão, quase 20 anos, e como ele era o discípulo que mais se destacava, acreditava-se, lembra que Platão era velho, já era velho, já era velho assim, Aristóteles chegou com 17 anos, e Platão já tinha 60. Então quase 20 anos depois, Platão morre com 80 anos de idade, e como Aristóteles era o discípulo que mais se destacava, acreditava-se que era Aristóteles que ia substituir Platão no comando da Academia de Atenas, mas não foi eleito Aristóteles, foi eleito outra pessoa. Talvez porque a Academia de Atenas tinha um cunho muito matemático, lembrem que Platão estudou muito com Pitágoras, Aristóteles teve uma questão matemática também, mas não foi o que ele mais desenvolvia, a questão da matemática. Segundo porque Aristóteles não era ateniense, e terceiro porque Aristóteles divergia muito das ideias de Platão. Então, muito embora o Aristóteles tenha passado lá 20 anos estudando e ensinando na Academia de Atenas, ele não foi escolhido o sucessor de Platão para comandar a Academia de Atenas quando Platão morreu. E isso muito porque, provavelmente Aristóteles não era, os motivos que a história coloca. Um, Aristóteles não tinha um ensino tão matemático como era a tradição na Academia. Dois, Aristóteles não era ateniense. Três, ele divergia muito das ideias de Platão, como a gente já começou a falar sobre isso e vou aprofundar mais. Então, ele não foi escolhido o sucessor de Platão, ele se decepcionou muito. Foi quando o pai de Alexandre chamou Aristóteles, que Aristóteles já era um filósofo muito conhecido. Então, o pai de Alexandre o Grande chamou Aristóteles para ensinar ninguém menos do que Alexandre. Alexandre muito novo ainda. Então, Alexandre teve como professor o Aristóteles. Aí daí, porque a gente critica, ele criticava os sofistas, mas meio que ele tinha uma conotação sofista. Então, depois que Platão morreu, ele não foi o sucessor de Platão, ele foi ensinar Alexandre o Grande, foi professor de Alexandre o Grande, até que com 20 anos, Alexandre o Grande, ele domina, né, o império domina não só a Grécia, como domina o mundo quase todo. Ele domina boa parte da Ásia e boa parte da Europa. O Alexandre o Grande, ele fez um império tão grande que ele era conhecido como o império onde o sol nunca se põe. Porque em qualquer minuto, qualquer hora, sempre tinha sol, era tão grande que sempre tinha sol no império de Alexandre, né. E já que Alexandre, com 20 anos de idade, né, conquistou o mundo todo, né, parte da Ásia, conquistou a Europa quase toda, e já que Alexandre o Grande tinha tido como professor o Aristóteles, o Alexandre o Grande mesmo convenceu o Aristóteles, ou pelo menos incentivou o Aristóteles a montar uma escola lá em Atenas. E aí o Aristóteles, é mesmo, né, aqueles safados lá da Academia de Platão não me escolheram como sucessor de Platão, foi, eu vou montar a minha escola. E ele montou. A escola ficou conhecida como Liceu, talvez tenha um Liceu aí perto da sua casa. A escola, então, quando o Alexandre, quando o Aristóteles voltou para Atenas, ele voltou, incentivado por Alexandre o Grande, montou a escola dele, que foi o Liceu, né. E o Liceu foi uma escola que rivalizou muito com Platão, rivalizou muito com a Academia de Platão, exatamente porque os pensamentos dos dois eram bem postos. E porque a Academia de Platão tinha uma, quando ela estava mais matemática, e a de Aristóteles não, era mais focada na experimentação, mais focada em ciências da natureza, mais focada em outras questões. E até, turma, essa escola do Liceu, né, esses discípulos de Aristóteles, eles ficaram conhecidos como os peripatéticos. Peripatéticos significa, é uma palavra que vem do grego, e peripatéticos vem de caminhar, de andar, de se mexer. E um estilo que Aristóteles tinha de ensinar era andando. Tanto é que se você assistir o filme Alexandre o Grande, você vai ver que diversas vezes Aristóteles está andando com o Alexandre o Grande, está mostrando as coisas sempre em pé. Então, se você ouve falar peripatéticos, diz respeito à escola de Aristóteles, a escola de Aristóteles, que foi chamada de Liceu, e eles eram chamados de peripatéticos porque eles gostavam, né, de filosofar andando. É como se a gente estivesse lá na Unifor, em sala de aula, e diz, galera, levanta aí, bora andar. E a gente fica passeando na Unifor, conversando sobre Aristóteles, né, e aí nós seríamos os peripatéticos. E aí, turma, acontece que Alexandre o Grande, ele dominou, né, o mundo quase todo, mas ele morreu. Então, quando Alexandre o Grande morreu, o Império Macedônico, ele acaba sendo, e lembre que não é a Macedônia do Norte, é a Macedônia greca, Grécia mesmo, ele acaba sendo dividido entre os generais e perdendo força. E lá em Atenas, teve um sentimento antimacedônico muito grande, o que fez com que Aristóteles tivesse que sair novamente de Atenas. porque, primeiro, ele não era ateniense, segundo, porque ele tinha ensinado o cara que dominou a Grécia, né, que dominou a Atenas. Então, ele foi meio que forçado a sair de Atenas, ele se refugiou numa ilha, até que ele morreu com 60 anos de idade. Ele morreu muito novo, né, 62 anos de idade, mais ou menos. Até aí, alguma dúvida, turma? O João montou o liceu de Messejana, mas as escolas de liceu, as escolas do liceu, né, são baseadas nos ensinamentos de Aristóteles, tem essa inspiração. Tiago, eu acho que Aristóteles, até alfineta Platão, quando ele diz que igualdade é apenas um delírio matemático, pode ser, Tiago, porque ele acredita que todos somos singulares, pode ser, cara. Muito bom o contexto, muito bom as contribuições de vocês, é muito legal, pessoal, dar aula, assim, muito legal mesmo. Porque não fica uma coisa unilateral, né, fica vocês sendo também atores ativos no conhecimento de vocês, né, que a gente está discutindo, e eu também, ativo e passivo, que a gente está dando e recebendo conhecimento, isso é muito bom. É a forma de fazer conhecimento é assim, né, porque geralmente a forma mais tradicional é uma forma que você viu que é raro em relação a Aristóteles, a forma mais tradicional era o quê, né, está lá o professor no pedestal e ninguém pode contestar o professor e o aluno pode nem falar, e para falar é um Deus nos acude, e o aluno dá opinião, Deus nos livre, né, a forma talvez dos nossos pais, dos nossos avós, tendo aprendido, seja assim. E essa forma é tão errada que o professor não pode ser contestado, que foram inventadas de não contestar Aristóteles, né, e acabou que atrasou um pouco muito o desenvolvimento da ciência, por conta disso, como a gente já conversou. Então é muito legal quando vocês trazem coisas, quando eu aprendo coisas aqui com vocês, eu dou um avalão. Vamos continuar. Então, turma, assim como Sócrates, assim como Platão, Aristóteles, ele também é encaixado, digamos assim, na área da epistemologia. Por quê? Porque Platão, a gente viu, Platão discutiu sobre outras questões também, sobre virtude, sobre política, sobre moral, sobre ética, sobre cosmos, Platão discutiu isso. Aristóteles nem se fala, Aristóteles, além de ter discutido sobre ética, ele escreveu um livro, ética nicômico, além de ter discutido sobre ética, além de ter discutido sobre virtudes, sobre política, sobre biologia, ele discutiu, filosofia discutiu também sobre biologia, sobre outras coisas que não foram discutidas, antigamente. Enfim, mas a principal discussão de Platão foi em relação a conhecimento também. Daí, porque assim como Platão, Aristóteles foi encaixado em relação a epistemologia. Epistemologia, a gente já falou, é a parte da filosofia que estuda o conhecimento, em especial o conhecimento científico. Então, Platão tentou entender qual é o conhecimento verdadeiro, como é que eu chego nesse conhecimento verdadeiro, se o conhecimento dos sentidos é um conhecimento verdadeiro. E Aristóteles também foi atrás de saber qual é o conhecimento que é verdadeiro, como é que eu chego nesse conhecimento verdadeiro, se o conhecimento dos sentidos é verdadeiro. Então, tanto Platão como Aristóteles discutiram sobre isso. Mas Platão, ele teve uma abordagem, lembra? Racionalista. Para Platão, o conhecimento dos sentidos não é um conhecimento válido. O conhecimento válido para Platão é só utilizado com base na razão. Então, para Platão, existe outro mundo e é esse outro mundo que está o conhecimento válido, não esse mundo aqui. Para Platão, tudo isso aqui é só aparência, nada disso aqui está acontecendo. Tudo isso aqui, esse conhecimento não é válido. Então, enquanto Platão pensava em outro mundo, Platão não acreditava no conhecimento dos sentidos, o Aristóteles, ele foi um empirista e não racionalista. O Aristóteles, ele dizia, Platão, está tudo errado o que você está falando. Platão não existe esse negócio de dois mundos. Platão, o conhecimento verdadeiro é o conhecimento empírico, é o conhecimento com base nas experimentações, no sentir, no falar, no ouvir, no cheirar. Então, dessa divergência de Platão e de Aristóteles, surgiram várias e várias e várias correntes, um apoiando um e o outro apoiando outro, seja na Idade Média, seja na Idade Moderna. Até hoje mesmo, tem psicólogos, por exemplo, que vão mais com Platão, dizendo que o conhecimento é inato. Lembra que, Platão, a nossa alma já nasce cheia de conhecimento? É esse conhecimento dos sentidos que atrapalha o conhecimento da nossa alma? Lembra que a gente falou isso? Platão é um inatista porque ele acredita que o conhecimento é inato? Já Aristóteles não. Aristóteles diz que a gente é uma folha em branco. Então, às vezes, um psicólogo chega e diz olha, sua filha é uma folha em branco, você que vai moldar, esse psicólogo, ele está mais focado na área de Aristóteles. Então, para Aristóteles, nós somos uma folha em branco quando nascemos. E aí, é com a experiência, é com o viver o mundo, esse mundo que é o real, que é o único que existe, para Aristóteles, que a gente vai adquirindo conhecimento. Já para Platão, não. Esse conhecimento que a gente adquire aqui só atrapalha o conhecimento real e existe um outro mundo que é onde está o conhecimento real. Meio que Platão separa a aparência da essência. A essência das coisas para Platão está no mundo das ideias. E Aristóteles, não. Para Aristóteles, o conhecimento verdadeiro, o conhecimento verdadeiro é esse desse mundo aqui. Então, Aristóteles, ele não separa a aparência da essência. Então, a minha aparência tem a essência também, a sua, do meu cachorro, enfim, de todas as coisas. Aqui nesse mundo está a aparência e está a essência. Não é como para Platão que a essência está só no outro mundo. Então, dessa divergência, pessoal, até hoje, a galera não conseguiu resolver quem é que está correto. Se é Platão dizendo que o conhecimento é inato, se Aristóteles dizendo que nós somos uma folha em branco. e aí se discute muito, por exemplo, questões relacionadas aos bebês. Então, o Platão, por exemplo, quem é platonista, diz assim, olha, o conhecimento é tão inato que quando um bebê é colocado no seio da mãe, sem ninguém falar nada para ele, sem ele ter vivido ainda, ele já sabe succionar. O que foi que ensinou o bebê a succionar? Ele sabe succionar porque o conhecimento é inato. aí vem os empiristas de jeito nenhum. O bebê, quando é colocado no seio da mãe, ele quer sentir as coisas. Nós somos de experimentar e ele começa a botar a boca lá, começa a fazer movimento, desse movimento sai leite e aí vai um reforço positivo que aí ele começa a perceber que dali sai leite e aprende a succionar, vai desenvolvendo isso. Então, assim, é uma discussão muito grande, né? Quem é que ensina o bebê a succionar o peito da mãe para tirar leite, né? E até hoje, pessoal, tem essas duas abordagens e a galera não decide quem tem razão. E veja o que a gente está falando do século III a.C., né? Enfim. Então, a principal contribuição de Platão, Platão não, perdome, de Aristóteles, foi se contrapor ao mundo das ideias de Platão. Ele diz, Aristóteles, que só existe esse mundo, que a ideia de Platão só complica o conhecimento, porque ele traz, o Aristóteles, ele traz a ideia, a teoria do terceiro homem. Ele diz assim, Platão, quer dizer que eu sou a cópia imperfeita de algo que está perfeito, do homem perfeito que está no mundo das ideias, né? Aí, o Platão diz, tá, mas se eu sou a cópia de algo, esse algo pode ter uma cópia também. Então, provavelmente existe um terceiro homem que é a cópia dessa cópia da qual eu sou cópia. E se essa cópia lá, o terceiro homem, é também civil de cópia para algo é porque ele é cópia de algo. Então, eu vou até o infinito. Por isso que para Aristóteles não faz sentido o Platão dizer que tem dois mundos. Eu falei para vocês que Platão é um filósofo dualista, né? Mas para Aristóteles isso não tem sentido. Aristóteles vai falar assim, ó, se lá, ou seja, no mundo das ideias, existe uma forma perfeita do homem a partir da qual os homens da Terra são moldados, essa forma perfeita teria que ter uma forma. Ou seja, seria a forma da forma do homem ad infinito. Então, esse homem perfeito que está no mundo das ideias tem uma forma, né? Ele tem que ter sido baseado em alguém, ele tem que ser cópia de algo. Então, tem um terceiro homem. Só que esse terceiro homem precisa também ser cópia de algo, ele precisa ter uma forma. se eu ensinei em uma forma, é porque a forma que foi me dada, né? Que eu fui feito, tem uma forma também. Até o infinito. Então Aristóteles diz, Platão, o único mundo é esse, você está errado, não existem dois mundos, e o conhecimento que a gente tem aqui com base no nosso sentido são conhecimentos completamente válidos. Platão, você está só complicando as ideias. E aí ele se contrapôs muito às ideias de Platão. E, pessoal, até aí, tudo bem? Deixa eu só ver aqui, o Tiago, isso parece o rompimento que o iluminismo faz com o determinismo. Pronto, é o que a gente vai já conversar. Os modernistas voltam à filosofia moderna a conversar sobre isso, o Tiago. E aí é esse rompimento. Espera aí, que a gente vai já falar, né, do racionalismo e dos empirismos, que é muito o que o Tiago está falando. A gente vai já falar sobre isso. Antes de eu chegar lá, vamos só ver um pouquinho desse quadro. Aqui, turma, é um trecho do quadro de Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, ele fez esse quadro chamado Academia de Atenas. Vou colocar aqui, Esse quadro, Academia de Atenas, é um quadro muito famoso, está no Vaticano, no Museu do Vaticano. Sugiro que você, quando for ao Vaticano, você veja e passe duas horas lá. Eu já vi, passei, para mim foi incrível. E esse quadro aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele foi um quadro encomendado por um Papa que gostava muito de filosofia. E aí, esse Papa, ele quis homenagear os filósofos da antiguidade. Se ele é Papa, significa que ele já vive no pós-cristo. E aí, o Rafael Sanzio, ele colocou os principais filósofos nesse quadro. É muito legal você, um dia, parar para entender quem é cada um desses filósofos. Aqui está Sócrates, por exemplo. Aqui em cima, ele colocou deuses. Deus Atenas aqui, para vocês verem, eles colocaram deuses aqui. E aqui, a representação da Academia de Atenas, que foi a escola fundada por Platão. E aí, no centro da imagem, ele colocou Platão aqui, com esse lençol, lençol vermelho, e Aristóteles com esse lençol azul. Que aí, eu destaquei aqui para vocês, só um trechinho desse quadro de Rafael Sanzio. E aqui, Rafael Sanzio, também na sua genialidade, ele resolveu colocar a mão para cima de Platão, que é dizendo assim, Platão dizendo, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias, é o mundo que está acima. Já Aristóteles, ele está fazendo assim, porque Aristóteles olhando para ele, dizendo assim, não, o mundo verdadeiro é esse mundo aqui. Ou seja, ele faz assim para dizer que é esse mundo daqui, que a gente vive. E aí, percebam, que os dois, tem uma diferença de idade muito grande, onde Platão está aqui mais ou menos com 70 e pouquinhos anos e Aristóteles com 20 e pouquinhos anos. Enfim, é muito grande a diferença de idade entre eles. Mas existiu essa divergência, né? E essa parte aqui que eu estou destacando, tem muito meme aqui. Tem, por exemplo, uma galera botou uma bola de basquete aqui e outra aqui. É, tem muito meme você ver aí nessas, se você seguir essas coisas de filosofia. Então, Platão e Aristóteles divergiam sobre a natureza das qualidades universais, ou seja, para Platão, a essência da coisa está no mundo das ideias, aqui é só a aparência, e já para Aristóteles não. A essência e a aparência estão nesses mundos. Para Platão, a essência e a aparência reside no mundo elevado das formas, das ideias, no mundo inteligível, e já Aristóteles não. A essência e a aparência estão aqui nesse mundo da gente. O que é que Aristóteles dizia? Ele dizia que não, ele não era inatista, ou seja, ele dizia que quando a gente nasceu, nós somos uma folha em branco, a gente não passa pelo mundo das ideias, porque não existe esse mundo das ideias, aí o Aristóteles vai dizer que quaisquer ideias que alcançamos só podem ser percebidas pelos nossos sentidos, ou seja, o conhecimento do nosso sentido é um conhecimento válido. Tem a razão mais os sentidos que são conhecimentos válidos. Aí ele vai falar que com a vida aprendemos a identificar as características comuns. Então, Platão vai dizer que eu só consigo identificar cachorros tão diferentes como cachorro porque eu vi, minha alma viu as características comuns ao cachorro ideal que está no mundo das ideias. E Aristóteles dizia que viaja em Platão, não existe isso não. Com a experiência, com a vida, eu aprendo a identificar as características comuns de tudo. Não é porque a minha alma passou pelo mundo das ideias que eu consigo identificar aqui questões, elementos comuns ao que eu vi, da cama, do som, do que é que seja. eu consigo identificar elementos comuns aqui mesmo. Por isso que eu consigo identificar uma cama mesmo existindo milhões de camas diferentes. Eu consigo identificar um som mesmo existindo milhões de sons diferentes. Então, para Aristóteles, eu consigo identificar pela experiência que eu tenho aqui na Terra e não porque minha alma passou pelo mundo das ideias como eu queria Platão. Aí ele vai dizer que da divergência entre os dois, a divergência entre Platão e Aristóteles, é nele que diz isso. Opa, na verdade, pessoal, deixa eu soltar aqui para carregar um contato do som. Isso não cai. Então, pessoal, lá na modernidade, isso voltou a ser discutido. Na verdade, em todos os períodos da filosofia, seja na filosofia da Idade Média, seja na modernidade, seja na filosofia contemporânea, essa divergência dos dois voltam a ser discutido. E lá na modernidade, que aí foi a contribuição que o Tiago trouxe, surgem duas outras correntes dessa divergência que existem até hoje. Os racionalistas, que dizem que a única forma de a gente alcançar o conhecimento verdadeiro é através da razão, porque o conhecimento para os racionalistas é inato, e aí tem Descartes e tem Kant, e os empiristas, como o Locke e David Hume, onde eles vão falar que todo conhecimento vem da experiência, que o conhecimento não é inato. Na psicologia, ela se debruça sobre isso até hoje, né? Surreal, como o que já foi mais importante, turma, da discussão, né? O que foi mais importante e já passou, foi discussões do século III a.C. Tá dando pra entender, pessoal? Tá aí? Deixa eu ver aqui se vocês estão falando alguma coisa. Muito top esse simbolismo, eu também acho, Leonardo, eu acho incrivelmente top. Meu Deus, que genial, pois é, sim, show, massa. Aí, turma, você imagina você receber um elogio de alguém, ninguém menos do que Charles Darwin, né? Da evolução lá, das Ilhas Galápagos. Olha o que Darwin falou sobre Aristóteles. Olha aí, pessoal, eu acho que eu nem dormia mais, né? Eu acho que se eu fosse Aristóteles, eu nem reencarnava mais, porque com esse elogio de Darwin, eu já estava satisfeito aqui na vida. Porque olha o que o Darwin falou de Aristóteles, né? Ele tinha dois cientistas, ele disse assim, esses dois cientistas têm sido os meus dois deuses, embora de maneiras diferentes, mas são meros alunos diante do velho Aristóteles. Tome. A pessoa, o que Darwin quis falar com isso, também foi o outro gênio, né, da humanidade, o que Darwin quis falar com isso foi que Aristóteles era o deus dos deuses, né? Que são, os deuses de Darwin são meros alunos frente ao Aristóteles, né? Eu acho que eu podia nem nascer mais. E Aristóteles, pessoal, traz muita contribuição. Lembrem em CD que vocês estudaram? Se você teve aula de CD comigo, agora quando eu subestui a Mary, você deve ter visto que eu falei várias vezes que o homem é um segregário, que o homem é um animal político. E chamar o homem de animal político, por exemplo, foi Aristóteles. Então, muito do que a gente estuda, sem nem saber, começou a ser pensado por Aristóteles, né? Surreal esse cara. Ele é o deus dos deuses pra Darwin, né? Mas nem reencarnar, já tava feito o meu papel aqui na Terra. E aí, turma, ele vai contribuir muito, inclusive com a área da psicologia, das ciências, o cara escreve vários tratados, tratados de física, tratados de biologia, tratados de ética, tratados de política, tratados de antropologia. E aí ele vai dizendo assim, toda ação humana, né? Toda ação de qualquer pessoa, toda ação se deve a sete causas. Aí ele diz as sete causas pelas quais as coisas acontecem. Aqui no mundo. As coisas acontecem ou pelo acaso, ou pela natureza, ou pela compulsão, ou pelo hábito, ou pelo raciocínio, ou pela ira, ou pelo apetite. Então, essa aula aqui tá acontecendo por quê? É acaso? É natureza? É compulsão? É hábito? É raciocínio? É ira? É apetite? E aí ele vai categorizando o comportamento humano, o comportamento dos animais, é o mesmo comportamento da natureza em si, dizendo que qualquer coisa que aconteça, acontece por essas sete causas, né? Enfim, muito legal as coisas dele, né? E aí, só pra vocês verem como ele contribuiu pro perigo sistemático, como eu disse pra vocês, ele fez enciclopédias, né? Ele fez várias enciclopédias, ele fez vários livros, inclusive o livro mais conhecido dele é tratado sobre a metafísica, às vezes é só metafísica, e é engraçado que o nome metafísica diz a lenda, eu confesso que eu não sei se é verdade, que esse livro que ele escrevia sobre metafísica, né? Sem dizer ainda que era metafísica. Metafísica é essa parte que estuda coisas que vão além do físico, né? Como, por exemplo, a alma, a essência das coisas. Então, a metafísica tem esse nome porque esse livro dele ficava depois dos tratados de física. E aí, os tratados de física era principalmente, ele chamava de físicos, né? Os pré-socráticos. Então, tinha os tratados de física e meta, em grego, significa além. Então, ele falava, vou pegar meu livro que está na metafísica, ou seja, está além da física. E daí, porque ele cunhou esse nome metafísica, né? Galera, se é verdade ou não, eu acho super interessante essas histórias. Mas eu também não tomo como verdade. Não sei se é lenda, não sei se é verdade, mas enfim, tem alguns livros aí que tu pode achar essas histórias. Aí, ele diz assim, né? Ele viveu num período sistemático, principalmente, que ele criou essas enciclopédias, ele catalogou os conhecimentos e ele distinguiu, por exemplo, o saber teorético do saber prático. Então, ele diz, olha, a galera já pensou em muita coisa, vamos classificar aqui essas coisas. Vou chamar de saber teorético o conhecimento de seres e fatos que existem e agem independentemente da intervenção humana. Então, o que acontece independentemente da vontade humana? Questões relacionadas à natureza, como a física, a biologia, a meteorologia, a matemática, a astronomia, acontece independentemente da interferência humana. Mas, tem áreas de estudo que estudam a intervenção humana nas coisas, e aí é o saber prático. Então, o saber prático, ele chamou o saber prático aquilo que necessariamente tem interferência humana, que aí, como exemplo, ele traz a ética e a política, né? Só para vocês entenderem um pouco da sistematização que ele fez, o saber teorético. São as áreas de estudo que não, que estuda coisas que não têm interferência humana e o saber prático aquelas que têm interferência humana, né? Com mais que a política. E aí, uma contribuição muito grande para ele é sobre ética. Só que aqui, eu trouxe para vocês, mas para vocês lerem e aprofundarem um pouco mais, porque ética não é assunto da nossa disciplina. A ética, você vai estudar em introdução à ciência do direito, moral e direito, ética, moral e direito. Você vai estudar em filosofia do direito, você vai estudar em deontologia jurídica, você vai estudar essa ética, inclusive a ética micômico, que é um livro que ele fez para o filho dele, ele foi casado duas vezes e fez um livro para o filho dele que era micômico e ele fez esse livro, né? Falando sobre ética, que é um livro que influencia muito o direito, mas não é a nossa matéria, não faz parte. E aí, eu não vou falar sobre isso até para não invadir a área do colega. E aí, turma, ele também discutiu muito sobre virtude, para saber quanta coisa o cara discutiu, né? e é uma coisa muito presente nas discussões filosóficas sobre a virtude, né? Como viver uma vida virtuosa. E aí, ele diz, olha, vida virtuosa é viver moderadamente, nem ter vício em excesso e nem ter vício em deficiência. Então, ele diz, olha, você deve ter coragem, mas coragem demais é temeridade, mas coragem de menos, aliás, é covardia. Aí, ele diz, você deve ser pródigo, mas ser pródigo demais é esbanjamento, ser pródigo de menos é avareza. Você deve respeitar o próprio, você deve respeitar a si próprio, no equilíbrio, né? Respeito próprio demais é vaidade, respeito próprio de menos é modéstia. Então, ele foi falando sobre virtude, sobre ética, sobre moral, sobre política, sobre biologia, sobre química, sobre uma série de coisas, né? Então, assim, a genialidade dele realmente é incontestável. E esse, galera, foi o nosso querido Aristóteles e o perigo sistemático. Aí, o Tiago, tem alguma relação com os sete pecados? Pode até ter, né? O Tiago, até porque eles estão, Aristóteles, ele viveu no século 3 antes de Cristo, só depois veio o Cristo, só depois veio a Bíblia e esses preceitos religiosos. E como eu venho falando muito com vocês, os preceitos religiosos são muito baseados nas filosofias da Antiguidade, em especial de Platão. Em especial de Platão. Então, pode ser que a galera, os padres estudando, os eclesiáticos estudando a filosofia da Antiguidade, eles tinham aula de filosofia, ele tenha trazido nessas sete causas das coisas de Platão, as sete causas, e trazido como sete pecados, né? Pode ser. Muito bom. Oi, Maria Eduarda. Foi Aristóteles que fez aquela teoria do tipo da matéria, forma ou finalidade? Foi ele mesmo. Foi ele mesmo que foi se separando, mas ele dizendo que tudo está dentro. Foi exatamente Aristóteles. Mas a gente não entra nessa discussão porque é uma discussão mais relacionada à física. Entendeu, Maria Eduarda? Então, assim, não é da gente. Para a gente aqui é mais você entender a história dele, o pensamento dele em relação à filha, né? Que principalmente relacionaram à epistemologia, à contrariedade dele do Platão. Mas foi ele que trouxe a questão dos corpos aristotélicos, né? Que eram também os livros dele chamados de corpos aristotélicos, mas também contribuições da física. Enfim. É isso. Mas, pessoal, esse foi o período sistemático. Esse foi Aristóteles, um grande gênio, né? Que tem que ser mesmo respeitado e agradecido por tudo que ele fez para a gente. E na próxima aula a gente termina a filosofia da Antiguidade, onde a gente vai estudar a filosofia da Alta Ajuda, que é o período helenístico, greco-romano. O período onde os gregos foram atrás de... não podia mais... Isso, professor. Só pedir para a galera não sair, tá? Só para eu pegar aqui a frequência. Só tirar a print, certo? Desculpa. Galera, não saiam, por favor. E aí, na próxima aula, a gente estuda o período grego que eles foram dominados por Roma. Roma tinha os seus imperadores. Política não podia mais ser discutida. Democracia não podia mais ser discutida. Não tinha mais sentido discutir um bocado de coisa. E aí, eles simplesmente discutiram tão somente a questão da... Eles discutiram tão somente a questão da ataraxia, né? Principalmente a questão da ataraxia. E os principais livros que são os best-sellers, esses livros de Alta Ajuda são baseados nessa filosofia da Antiguidade, que é a filosofia dos estoicos. Os estoicos, do ceticismo, do epicurismo, que a gente vai estudar na próxima aula. Beleza, galera? Pois eu desejo a vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus, a todos. A gente se vê terça-feira que vem, tá bom, turma? Um bom final de semana. Não saiam para vocês conseguirem ter a presença. Beijo, turma. Tchau, tchau.